Quem nunca teve medo de passar na imigração? Gente, eu quase fui presa por um pacote de polvilho. Sério. Oi pessoal, bem-vindos a minha cara, eu sou a Verinha e eu preciso contar os meus perrengues de viagem pra vocês. Sério, eu nem sei como é que é que eu nunca contei essas coisas. Eu já passei por duas situações horrorosas que eu vou contar pra você aqui nesse vídeo. E cara, vocês não têm nem noção. Bom, antes que esse vídeo comece, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui no vídeo e se inscrevesse no canal. Eu sou a Verinha Simões, pra quem não me conhece, nesse canal a gente fala sobre vida no exterior, eu conto pra você como é a minha vida na Itália, a gente trata um monte de burocracia, abobrinhas e, claro, viagens também. Então, assim, vamos começar esse videozinho aqui, belezura? Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu passo na imigração, eu tenho aquele sentimento de... E se eu tiver uma pistola escondida em algum lugar aqui na minha vida? Sabe? A gente tem aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu posso estar escolhendo alguma coisa, mesmo que você saiba que você não tem nada pra esconder. Dá um medo de passar na imigração, né? Eu acho, assim, que é uma coisa completamente normal, todo mundo já passou. E dá um pânico mesmo. Tu não tem nenhum motivo pra estar empanicado, mas tu tá empanicado, sabe? Tipo assim, sem sentido nenhum. E comigo aconteceram duas vezes, duas coisas muito chatas. A primeira coisinha que aconteceu foi, assim, horrorosa. Foi praticamente assim, eu tava vindo, tava voltando pra Itália, tá? E sabe aqueles absorventes pequenininhos? Para os homens que estão vendo esses vídeos, absorventes mesmo que as mulheres usam, tá? Só que era aqueles minis, as mulheres conhecem o Carefree, né? Gente, aqui na Itália não tem a mesma qualidade que tem no Brasil. Então, o que que eu fiz? Eu comprei vários e coloquei, assim, do lado da minha bolsa, sem a caixa. Eu desmontei a caixa e coloquei vários absorventezinhos, assim, pela mala inteira. Quando eu passei, né, no controle lá, o que que eles viam, né? Eles viam uma mala com vários pacotinhos escondidos. Que, claro, eles pensaram que fosse drogas, não é mesmo? E, gente, eu fiquei, assim, chocada, parada, porque eu nunca na minha vida que ia pensar uma coisa do tipo. Até que eu tava lá tranquila, passei minha malinha lá como se nada fosse, e eles falaram... Senhora, nos acompanhe. Aí eu acompanhei. Precisamos abrir a sua mala. Ok, abre a minha mala. Primeiro você precisa ir na Polícia Federal. Gente, o meu voo, eu tava pra perder o voo. E eles me levaram pra Polícia Federal, lá dentro do aeroporto. E eles abriram minha mala todinha, viram que eram pacotinhos de absorventes, né? Mas eles pegaram lá pra verificar mesmo se era aquilo, ou se não era aquilo, aquilo disfarçado de alguma outra coisa. E foi horroroso, eles queriam abrir o meu tênis pra ver se tinha alguma coisa escondida lá. Foi péssimo, foi super péssimo. Claro que eles viram que não tinha absolutamente nada, era simplesmente eu. Com os meus, o que, vinte e poucos anos, eu tinha uns vinte e dois anos. Lá morrendo de nervoso, morrendo de medo de perder o meu voo pra voltar pra Itália. Porque eles pensaram que eu poderia ter alguma coisa na minha mala. Sério, assim, até hoje eu lembro o terror. E eu tava muito atrasada. E vocês vão ver que os aeroportos, esses internacionais, eles são muito grandes. Então eu comecei a correr muito pra poder chegar no meu voo. E, gente, a minha perna ia doendo, ia doendo, ia doendo. Quando eu cheguei dentro do avião, eu desabei, eu comecei a chorar. Porque antes disso aqui acontecer, eu já tinha tido alguns problemas na minha viagem. Então, quando eu cheguei lá, que eu tive esse problema aqui com a migração, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que raiva, sabe? Tipo assim, tô aqui parada, porque você sabe que você tá parado por um pacotinho de absorvente. Mas eles não sabem. Então, vários controles, eu fiquei, tipo assim, meu Deus do céu, aterrorizada, desesperada. E ainda tive que correr pra chegar no avião, porque senão eu ia perder o voo. E com tudo isso junto, assim, quando eu cheguei realmente dentro do avião, eu desabei muito. Eu comecei a chorar demais e foi simplesmente horrível. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação do tipo ou conhecem alguém. Mas se você conhece alguma coisinha assim, ou já passou, ou conhece alguém, conta aqui pra mim nos comentários. Ou se não, conta o que você achou aqui, como é que você agiria. Você ia ficar, assim, de boa, tranquila? Eu fiquei nervosa. Eu nem tinha motivo pra ficar nervosa, mas eu fiquei muito nervosa. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém, se você já passou, enfim. E o que você acha disso, que eu fico muito feliz de ler os comentários de vocês. Aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho. E agora eu vou passar pra vocês o segundo perrengue, gente, que foi agora, tá? Como vocês sabem, aí eu voltei do Brasil tem uns três meses, né? Três, quatro meses eu fui pro Brasil aí no último período. E é claro que como eu fui pro Brasil, eu quis trazer algumas coisas. Eu sou de Minas Gerais, então, assim, é óbvio que eu ia precisar trazer pão-vilho pra fazer pão de queijo, né, gente? Vocês acham que eu ia desperdiçar essa oportunidade? Claro que não. O que acontece foi que eu comprei várias coisas, eu comprei um monte de tempero, comprei um monte de docinho, salgadinho, coisas brasileiras. E coloquei na minha mala grande, a mala que vai ser despachada, né? Na minha mala de mão não tinha absolutamente nada de comida. Então, assim, na minha mala despachada eu coloquei várias coisinhas que eu queria e despachei a mala. O problema foi que não fui eu que arrumei as minhas malas. O dia que a gente tava arrumando as malas, o Lourenço, ele tinha me ligado, eu atendi ele e eu deixei o meu avô cuidar da minha mala. Pra quê? Deixei o meu avô cuidar da minha mala e ele arrumou lá as malinhas, tudo bonitinho. Na hora de trazer as coisas, gente, eu tava lá com a minha malinha de mão e uma bolsa, tá? Uma bolsa, assim, grande, tipo um bolsão, né? Um bolsão e a malinha de mão. O bolsão eu ia colocar embaixo da minha cadeira e a malinha lá em cima. E até aí, beleza. O problema é que eu não tinha noção do que é que tinha na minha malinha de mão, tá? Passei na primeira imigração, imigração não, primeiro controle, né? Que seria em São Paulo, de Belo Horizonte pra São Paulo. E até aí, ok, maravilhoso. Então, eu passei lá e, de repente, a mulher falou assim, Vem aqui que a gente precisa abrir a sua mala. Aí eu falei, ah, vai ser qualquer controle normal, né? Ela vai tirando as coisas que tem na mala. Eu fui tirando, falei, até as minhas roupinhas aqui. Eu lembro que tinha um pouco de roupa suja na malinha. Eu falei assim, tem um pouco de roupa suja, desculpa, porque eu não tive tempo, né? Fui abrindo, fui abrindo, fui abrindo, fui abrindo um pacotão de polvilho. Gente, vocês não têm nem noção, um pacotão de polvilho grandão, assim, ó, que eu trouxe do Brasil. Minha avó tinha colocado dentro daquela mala. Nossa! Eu fui suando, né? Eles pensaram, claro, que aquilo ali era outra coisa, né? Um pacotão branco, assim, de farinha branca, pelo amor de Deus. E eu fui explicar. Falei, não, moça, isso daqui é polvilho, né? Não tinha nem escrito, sabe aquelas... Eu comprei realmente no mercado municipal, então não é que é polvilho comprado, que vocês veem lá de Marquinha Yoke. Não, é polvilho mesmo, que a gente compra em mercado municipal. Então, eles enchem o saquinho branco, entendeu? Gente, eu fui explicar. E até aí, ok. Ela falou, não, tá bom, abriu, olhou, fez analisinho lá, beleza. Falou, ok, tranquila, não é nada, vai. Aí, eu precisava depois fazer o quê? Fazer o controle da imigração na Espanha. Porque eu ia passar de São Paulo pra Espanha, da Espanha pra Itália. Beleza? Só que aí, gente, eu fiquei na minha cabeça, essa coisa do polvilho. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Aí, eu pensei, eu vou fazer o quê? Eu vou no banheiro e vou jogar o polvilho fora, eu pensei. Né? Porque se eu passar a imigração na Espanha, como é que eu vou explicar que isso aqui é polvilho? Tá? Eu fiquei desesperada. Só que, por outro lado, eu fiquei pensando, nossa, pera, isso daqui é o meu polvilho. Nossa, meu polvilho pra fazer o meu pão de queijo. Né? Eles vão entender que isso aqui é polvilho. Aí, eu fiquei nessa luta entre os meus coisas. Eu como pão de queijo, eu vou ser presa, sabe? Aquela coisa assim. Aí, eu fiquei assim, fiquei assim. Aí, comecei a criar paranoias dentro da minha cabeça. Aí, eu comecei. Ok, mas se eu jogar esse polvilho fora no banheiro, posso parecer suspeita. Gente, sério, eu fiquei assim, posso parecer suspeita. Porque se eles veem eu jogando um pacote branco, assim, no banheiro, pode achar que eu tô escondendo alguma coisa. Então, eu fiquei tão desesperada que eu não fiz absolutamente nada. Quando eu cheguei na Espanha, o que que eu fiz? Eu falei, em vez de passar a minha mala e eles vão achar o pacotão branco de trem, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar. Então, eu já tirei, né? Quando a gente passa realmente nos controles, talvez tem metal, se tem alguma coisa. Eu já passei a minha mala, a minha bolsa, já tirei o pacotão branco e coloquei lá em cima, assim, ó. Bem escancarado mesmo. Falei, ó, pra perceber que eu não tô escondendo nada, né? Aí, eu passei e mesmo que eu tenha colocado isso aqui escancarado, eles pegaram. Eles pegaram, fizeram o teste e me perguntaram o que que é isso. Aí, eu falei assim, farina, farina de queso, queso. Esse aqui é o meu espanhol, viu, gente? Farina de queso, de queijo, farina de chis, de chis de queso, de pão de queso. É pão de queso, benda de queso. Eu acho que benda é feijão, né? Mas, gente, eu tava num desespero que vocês não têm nem noção. E eles fizeram o teste. E aí, polvilho, gente. Polvilho fede, você sabe, né? Polvilho fede queijo mesmo. Aquele cheirão de polvilho, assim, nossa senhora. E eles analisaram, fizeram tudo lá. E eu passei. Mas, gente, eu suei tanto aquele dia. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou ser presa por um pacote de polvilho. Mesmo porque chegou a polícia, né? Eles chamaram a polícia pra olhar. Fizeram os testes de antidrogas. E eu fiquei num desespero. Num desespero. Vocês não têm nem noção. Uma coisa é ficar desesperada no Brasil. Outra coisa é desesperada na Espanha. Gente, eu fiquei, assim, suando frio. Assim, vocês não têm nem ideia. Sério. Horrível, horroroso. Uma experiência péssima. Mas, assim, sobrevivi. E o conselho pra vocês é não façam como eu. Não deem as coisinhas de vocês pros avós de vocês. Porque meu avô, ele só queria realmente que eu tivesse meu pão de queijo. E eu passei um sufoco que foi horroroso. Depois, quando eu contei pra ele, ele ainda deu risada. Assim, ele ainda deu super risadinho. Ele achou super engraçado ainda, né? Aqueles. Mas tá tudo bem. Bom, gente, esses aqui são os meus perrengues de viagem. E vocês já passaram um perrengue de viagem comigo quando eu tava lá na Sicília. tava voltando pra Roma e teve um incêndio no aeroporto. Sim. Depois desse vídeo, vai lá ver esse. Porque, Verinha, assim, ó. Perrengue de viagem. É comigo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Como vocês reagiriam a tudo isso. E, claro, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. Aciona o sininho. Clica no vídeo que tá aparecendo aqui na telinha. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!